Traga somente o necessário Pois por aqui não se entra luxúria Traga somente um sorriso largo Pois por aqui é tempo de paz Não temos carro nem poluição Tem nosso mar e essa imensidão O sol e a noite linda de luar Mar é cheia de amor Vem me banhar